Se tem alguém que gosta de azul, sempre vai ter alguém gostando de vermelho. Se tem alguém que gosta de força, sempre vai ter alguém gostando de leveza. Se tem alguém que gosta de natureza, sempre vai ter alguém gostando de urbanismo, mundo urbano, cidade, cimento. O que significa isso? Que quando você se posiciona no mercado, sua marca se posiciona no mercado para um determinado atributo, uma determinada característica, algum posicionamento X, sempre vai ter alguém com um posicionamento oposto também tendo sucesso. Quer dizer, se você olha para os seus concorrentes e você tenta copiá-los, você nunca vai ganhar esse jogo, porque você está sempre olhando para o concorrente e falando o seguinte, ah, se ele está fazendo isso, então eu vou fazer isso também. Só que sempre vai existir pessoas que vão gostar também do posicionamento, da posição que aquele concorrente, aquela empresa ocupa na mente do consumidor, a posição oposta. Então por que você não explora a posição oposta ao invés de explorar aquela posição que está todo mundo brigando ali? Tem um livro que eu gosto muito que é A Estratégia do Oceano Azul. E talvez você tenha ouvido falar já. O conceito, a estratégia do Oceano Azul é interessante porque ele mostra justamente as empresas que estão em mercados de altíssima concorrência, são mercados sanguinolentos, né? Por que um mercado de alta concorrência é um oceano vermelho que o livro fala? Porque tem muita gente brigando, muitas empresas brigando pela margem de lucro, muita gente brigando para conseguir aqueles poucos consumidores, porque a quantidade de concorrentes aumenta demais. Em qualquer mercado que tenha dinheiro, guarda isso, em qualquer mercado que você descobrir, qualquer um descobrir que tenha dinheiro, rapidamente aquele mercado vai ficar apinhado de concorrente, com um monte de concorrente. Imagina a Serra Pelada, corrida do Ouro na Califórnia. Quando um cara descobriu, opa, tem dinheiro aqui, um monte de gente vai para lá, e isso dilui aquele dinheiro, porque é o mesmo dinheiro para uma quantidade cada vez maior de concorrentes, de competidores, e com isso daí a margem é diluída. Quando a margem é diluída, existe até uma frase que, na Corrida do Ouro na Califórnia, quem ganhava dinheiro de verdade era quem vendia pá e picareta, e não quem estava lá buscando ouro. É como o Rockefeller também fez. Tinha muita gente buscando petróleo, mas quem ganhou dinheiro mesmo foi o Rockefeller, que tinha uma refinaria de petróleo. Não dependia da sorte dele de achar petróleo, e sim da sorte dos outros de acharem petróleo e fazerem um refinamento de petróleo com ele. Ele que ganhou dinheiro de verdade naquela era. É a mesma coisa. Quando você tem um mercado que alguém descobre que tem dinheiro naquele mercado, muita gente começa a ir para aquele mercado. Os primeiros coaches ganharam dinheiro. Os primeiros profissionais de multinível ganharam dinheiro. Os primeiros atores ganharam dinheiro. Os primeiros jogadores de futebol ganharam dinheiro. O mercado tinha menos dinheiro, mas tinha muito menos gente. A partir do momento que o mercado cresce, o mercado fica com mais dinheiro, mas com muito, muito, muito mais gente. E aí a margem individual de cada competidor é diluída. Agora, Conrado, então como que eu faço? Todos os mercados têm gente para caramba. O que você faz é, dentro daquele mercado, procurar uma posição no mercado que não foi ocupada ainda. E aí a gente vai falar de segmentação. Qual é o segmento de mercado que você vai pegar? Então, por exemplo, vamos falar do mercado de coaches. Então, ah, eu sou coach, ponto. Tá, isso aí não vai vingar muito. Por quê? Porque tem um monte de gente falando a mesma coisa. Não tem criatividade, né? Agora, se alguém chega e fala, eu sou coach de emagrecimento. Ok, tem um nicho. Eu sou coach de relacionamentos. Ok, você encontrou um nicho. E aí você, dentro daquele mercado gigante, encontra uma posição que você consegue defender. Eu gravei um vídeo já falando sobre posicionamento de marca. Exatamente isso. Você consegue uma posição defensável. Só que essa posição pode ser exatamente a posição oposta de algum competidor seu. De repente tem, aliás, eu lembro de mercado de personal trainer, que você tem o personal ali, falando com a pessoa, sendo educado com a pessoa. E aí, de repente, aparece um tipo de personal, um tipo de treinamento em que você não é nada educado com o seu cliente. Você xinga ele, você fala, seu fraco, você não vai conseguir. E tem gente que compra isso. Eu, particularmente, não compraria. Mas tem gente que compra esse tipo de serviço. E eu lembro que apareceu isso com um treinamento baseado nos SEALs norte-americanos. Em que, não é aqui no Brasil, eu vi uma reportagem em algum, acho que foi nos Estados Unidos, mas não em algum estado lá, mostrando justamente isso. Então, tem uma galera que compra um treinamento em que o sujeito é um brutamonte. Do tipo, seu fraco, você não vai conseguir. Vai lá, tenta. E o cara fica, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E isso estimula a raiva do cara e ele consegue muito mais, consegue ir muito mais longe. Ou seja, um posicionamento oposto, pegando um atributo. Então, eu peguei o mercado de personal trainer. Quer dizer, as pessoas são, geralmente, gentis com o cliente. Ok, então você não quer vir hoje? Tudo bem, podemos marcar amanhã. Não, você não quer vir hoje? Seu fraco! Ou seja, pegou um atributo, que é a gentileza com o cliente, e mudou o atributo. Quando você muda o atributo, você cria um posicionamento diferente. Imagina pasta de dente. Ah, pasta de dente, geralmente, é gostosa, tem um sabor legal. E aí você tem a Privent, ou a Sensodine, que não é nada gostosa. Que é amarga, que tem um sabor estranho. Tem gente que gosta disso. Eu, por exemplo, eu gosto. Eu uso o Privent ou o Sensodine, porque é aquela Atalaia Jurubeba. Não sei se você lembra. Atalaia Jurubeba? Acho que era isso mesmo. O que aperta, segura e o que amarga, cura. Propaganda da década de 70, talvez. Que mostrava um goleiro agarrando uma bola e aí falava, o que aperta, segura e o que amarga, cura. O que amarga, cura, né? O Atalégio do Beba. Olha lá, Biotônica Fontoura. Não, acho que é o Atalégio do Beba mesmo. Ele é amargo e o que amarga, cura. Então tem um público que acredita simplesmente nisso. Não. Se é bom, não cura. Imagina. Coisa que é boa mesmo, que cura mesmo, tem que ganhar ruim. E aí, eu sou um das caras que acreditam mais ou menos nisso, tá? Na questão de bens de consumo, né? Então, Prevent, Sensodyne. E tem aquela coisa da força, né? Eu sou forte pra aguentar alguma coisa que amarga, que é ruim. E isso prova pra mim que eu sou forte. Isso aumenta a minha força pessoal. Isso aumenta o meu orgulho de ser quem eu sou. Ou seja, é um posicionamento contrário às marcas gostosinhas, mas que tem um público que é um público que gosta exatamente disso. E eu sou, por exemplo, esse tipo de público. E é assim que eu penso. Então, quando você tem um atributo de uma marca que você vê no mercado, como é que você segmenta pra você não estar ali brigando naquele mesmo mercado que tem um monte de gente brigando, diluindo a margem? Pega um atributo e muda o atributo. Vai pro lado oposto do atributo. Aliás, essa lei é a lei dos atributos, que se eu não me engano é a décima quarta lei, se eu não me engano, do livro As 22 Consagradas Leis do Marcos. No Brasil, acho que saiu como consagradas. Lá nos Estados Unidos é imutável, é imutable o leis do marketing. Então, você tem a lei do atributo, que você simplesmente muda um atributo pro atributo oposto. Por exemplo, a Vitacom lançando apartamentos de 22 metros quadrados, 39, 19 metros quadrados, apartamentos pequenos. Esses apartamentos pequenos pegam o atributo de apartamento grande e transformam em apartamento pequeno. Os estúdios ou então a Volkswagen lançando o Fusca, o Volkswagen na década de 60 nos Estados Unidos. Think small. Quer dizer, pense pequeno. Na época em que os carros eram grandes, alguém chegou e falou o seguinte, não, não, precisa ser carro grande. Pensa pequenininho. Pensa aqui num carro pequenininho, um estúdio. É a Vitacom dos automóveis. Ou a Vitacom é o Volkswagen dos imóveis. Atributo e você pega o atributo oposto. E vai ter gente querendo isso. E aí você tem que entender quem é esse público. Então, o que você vai fazer no seu negócio pra que você não fique nesse oceano vermelho, sanguinolento, de muitos competidores brigando por um pedacinho de carne e todos falando a mesma coisa. Muda o atributo e se diferencie. Ok? Espero ter ajudado você no seu negócio. Meu nome é Conrado Adolfo e nos vemos na próxima aula.